Hoje, eu posso afirmar sem medo de errar, que ser contra as decisões de Alexandre de Moraes é um imperativo moral. Quem não se posiciona explicitamente contra o bloqueio do Telegram está sendo conivente, está sendo favorável à decisão arbitrária do ministro do STF. É claro que nem todos vão chegar ao ponto de se afundar na lama de um chiqueiro, elogiando publicamente as decisões de Alexandre de Moraes, como João Amoedo tem feito. Mas o fato é que a mera isenção nesse tipo de assunto de crucial importância significa apoio implícito ao crescimento do Estado sobre nossas liberdades individuais, tendo o STF como condutor desse movimento. Essa tendência precisa ser parada.